O Floriano Costa, de 51 anos de idade, veio aqui na delegacia de nosso município registrar um boletim de ocorrência. De acordo com o mesmo, ele trabalha em uma determinada casa de festa aqui de nosso município, estava em seu local de trabalho, trabalhando só de boa, chegou um cidadão lá e tentou lhe agredir fisicamente. Ele veio trazer esse fato ao conhecimento do delegado Felipe Amorim. Como é que foi a sua história, Floriano? Não, sempre o segurança vai lá e ele quer puxar confusão com alguém, né? E aí ele estava na confusão com o rapaz e eu, pelo menos, não sei por que é que ele quis me agredir. Ele chegou lá, já queria lhe agredir fisicamente? Não, é porque o rapaz que ele estava querendo brigar saíram, né? Aí um outro cidadão chamou o promotor do evento lá e ele pensou talvez que fosse eu que tinha se dedurado ele, né? Simplesmente isso, porque eu desconheço o motivo de ele querer me agredir. Não tem nenhum motivo? Não, tem uma queixa? Não, pelo menos eu estava fazendo o meu trabalho, né? Estava trabalhando de boa, esse cidadão lá chegou lá já para tentar lhe agredir fisicamente. Mas ele já chegou a agredir? Não, 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 porque os colegas, né? Os colegas interviram lá, né? Tiraram ele. Foi o tempo também que eles saíram todos eles. E a partir desse momento a gente não vai deixar mais entrar nenhum segurança guardado vindo de outro local de trabalho. Primeira vez que acontece com o senhor? Não, já aconteceu... Outras vezes? Outras vezes, mas assim, ele tentou tumultuar de outra forma. Agora comigo é a primeira vez. Mas não é a primeira, segunda e terceira vez que ele tenta brigar lá. Sendo segurança que deveria dar... Primeiro dar moral lá para os demais brincantes, é o primeiro que quer brigar. Primeiro que quer bagunçar. É isso. Você veio trazer esse fato, o álcool nesse momento da polícia? Sim, para vir tomar alguma providência, porque ele me ameaçou. E pelo que eu sei, ele anda armado. Dizem que ele é acostumado a ameaçar o senhor e anda armado. Não, é a primeira vez que ele ameaçou. De morte? Não, ele disse que ia me pegar, agora fazer o que eu não sei. Ele ia dar umas tacas no senhor. Deve ser isso. Deve ser isso. E aí os colegas entraram no meio, tiraram ele. Até os próprios colegas dele, ele se revoltou com os colegas que estavam tentando tirar ele. E até brigar com os colegas dele mesmo. Mas eu acho que tudo isso é porque ele quer trabalhar lá e fica querendo derrubar a gente. Mas ninguém vai dar trabalho para um cara desse, que é o primeiro a brigar. Que tipo de segurança é esse que vai dar segurança para um clube, se ele primeiro quer brigar lá? Foi por volta de que hora, mais ou menos? Foi depois da meia-noite. Aí gente, o seu Floriano Costa, de 51 anos de idade, veio trazer esse fato ao conhecimento do delegado Felipe Amorim. Está respondendo por todas as broncas aqui na delegacia de nosso município.